Hoje, vamos tratar de uma obrigação fiscal. Falaremos sobre o Manifesto Eletrônico dos Documentos, mais conhecido como MDFE. Este documento deverá ser emitido por empresas prestadoras de serviços de transporte nas operações com mais de um conhecimento de transporte, ou pelas demais empresas, nos casos em que o transporte é realizado por veículos próprios, arrendados ou mediante a contratação de um transportador autônomo, desde que a carga possua mais de uma nota fiscal. Este procedimento é realizado através da rotina 1455, Manifesto Eletrônico de Documentos. Para que o processo de geração do MDFE seja realizado, configura os seguintes parâmetros na rotina 132, parâmetros da presidência. 2824, utilizar Manifesto Eletrônico, deverá estar marcado como sim. Já os parâmetros 2825, ambiente do Manifesto Eletrônico, e 2826, tipos de documento utilizado para a geração da MDFE, devem ser marcados conforme necessidade. É necessário também atualizar as tabelas da rotina 560, atualizar banco de dados, e configurar as permissões de acessos da rotina 530, permitir acesso à rotina. Vamos ao processo? Antes de gerar a MDFE, é necessário configurar os servidores de nota fiscal eletrônica. Para isso, realize os seguintes procedimentos. Na tela inicial, clique sobre o ícone da engrenagem. Selecione a opção Geral, Serviços Ativos, e marque a opção MDFE. Clique o botão Salvar. Clique sobre a seta. Selecione a opção Endereços de Web Service. A aba MDFE. Selecione o ambiente. O estado. Clique o botão Salvar. Assim, finalizamos a configuração do servidor para a utilização do MDFE. Agora, vamos gerar um manifesto eletrônico. Acesse a rotina 1455, e na tela inicial, marque a opção Gerar MDFE. Clique o botão Avançar. Informe o código da filial, o período, e demais filtros conforme a necessidade. Em seguida, clique no botão Pesquisar. Selecione os arquivos a serem gerados. Caso os campos Motorista e Veículo não estejam preenchidos, informe-os. Clique no botão Avançar. Informe o percurso entre a origem e o destino. Vocês podem informar quantos percursos forem necessários. Em seguida, clique no botão Avançar. Na tela de confirmação, clique no botão Sim. O MDFE foi gerado. O acompanhamento do envio do manifesto a Cefaz poderá ser realizado pelas seguintes abas. A aba a serem enviados, que apresenta os manifestos eletrônicos gerados, que ainda não foram processados pelo servidor de NFE local. A aba aguardando resposta, apresenta os manifestos eletrônicos gerados, que ainda não foram processados. Aprovados, que apresenta os manifestos eletrônicos gerados, enviados e aprovados pela Cefaz, mas que ainda aguardam a impressão. E aba pendentes, que apresenta os manifestos eletrônicos gerados, que foram reprovados pelo servidor local ou pela Cefaz. A atualização dos dados nestas abas é realizada ao clicar no botão Atualizar. Se caso o MDFE não tiver sido aprovado, é possível editar os dados relacionados ao motorista, veículo e observações por meio da opção Manutenção edição de MDFE. Basta somente seguir os procedimentos cidados para gerar o manifesto. Para mais detalhes, acesse o tutorial Manifesto Eletrônico, que está disponível no intor.net. Assim, finalizamos este vídeo-tutorial. Até mais!